Eu queria pontuar duas coisas, uma delas é falar sobre 5G, essa internet vai trazer uma velocidade muito maior e, claro, um volume de dados a ser transmitido, um potencial muito maior também, com muito mais segurança. Isso significa o quê? O que tem a ver quando a gente fala internet das coisas? É que não só humanos, nós aqui, nós estamos em rede ou nós temos nossos perfis em plataformas de rede social, por exemplo, mas as coisas vão estar conectadas em rede, seja por controle computadorizado, seja por chip também, Wi-Fi ou rádio. Como assim coisas? Automóveis, geladeiras, aparelhos domésticos, tudo computadorizado. Você pode monitorar, por exemplo, quando você tem automóveis conectados, robotizados, pilotados sem a necessidade de um humano e você tem uma perspectiva de um trânsito assim, você pode racionalizar esse trânsito. Você pode diminuir ou botar a zero a questão de engarrafamento, a possibilidade de algum tipo de colisão por erro humano, você pode monitorar temperaturas, você pode monitorar tudo, porque os automóveis vão estar com chips, sensores conectados, rádio, Wi-Fi e tal, assim como geladeira, alimentos. E vou falar do problema depois. Parece muito bonitinho para quem gosta de ficção científica, tecnologia, mas tem uma série de problemas aí. Geladeira também, imagina um alimento qualquer, ou uma garrafa de bebida, de leite, por exemplo, que a pessoa regularmente toma, que aquilo esteja com uma etiqueta eletrônica, chipado, por exemplo, que possa ser monitorado à distância, se está acabando ou se passou da data de validade, tudo vai estar conectado. E aí cabe a pergunta, mas esse universo dessas coisas conectadas atinge a todos? Na maior parte da população mundial, a falta, a carência, a miséria, inclusive, como falar de aparelhos domésticos, dispositivos em rede, é uma coisa um pouco fora de uma realidade, de um mundo onde ainda vigora a falta, a carência do básico. Esse é um dos paradoxos, eu acho, desses avanços tecnológicos. Em tese, vão trazer muito mais conforto, em tese vão trazer uma proporção, uma funcionalidade da vida muito melhor, mas os problemas humanos vão ficar aonde com isso? Então, a internet 5G, a internet das coisas, de uma maneira bem sintética, é isso. As coisas, elas vão todas estar conectadas. Isso implica também, gente, a gente tem conversado isso aqui já há um tempo, no problema da vigilância do controle, é claro, porque se nós temos liquidificadores, geladeiras e outros aparelhos conectados, os sensores também vão estar nos percebendo, nos monitorando de uma maneira muito mais ampla, em tese. E até pessoas que não são conectadas, digamos, pessoas que não têm recursos para ter equipamentos em casa, mal conseguem ganhar para o seu sustento e trabalham em algum lugar, elas vão poder ser monitoradas, mesmo sem ter propriamente condições, digamos assim, dessa imersão nesse universo em rede. Porque os locais que elas trabalham ainda, eles estão repletos de dispositivos que são dotados de sensores, que são dotados desses dispositivos que têm conexão em rede, que coletam dados. A gente vai ter que começar a lidar com muitas coisas novas que vão aparecendo, não necessariamente coisas boas no sentido de evolução da técnica para melhorar a vida humana, que é um dos paradoxos das evoluções tecnológicas. Nem sempre, quase sempre, diria eu, elas vêm trazendo um aspecto positivo e outro que não é um aspecto positivo. A gente vai ter que começar a lidar com muitas coisas novas, mas não é um aspecto positivo e não é um aspecto positivo. A gente vai ter que começar a lidar com muitas coisas novas.